Tenho 37 anos, vou-me aconselhar para 2 vacinas, já que valerá a pena. Já vou na segunda 12. Eu, volto a repetir, na minha opinião vale sempre a pena. O pior que pode acontecer com esta vacina é nós já termos imunidade contra todos os tipos que lá estão. Nós temos duas vacinas disponíveis, essencialmente, no mercado neste momento, em que duas dão para 2 tipos, em que uma dá para 2 tipos e a outra dá para 7 tipos de alto risco. É pouco provável que todos já tenhamos entrado em contato com 7 tipos de HPV de alto risco. Portanto, eu acho que há sempre benefício. Não há nenhum. Portanto, podemos dizer que no fundo isto vai resolver uma situação económica. Portanto, as pessoas querem ou não querem pagar para ter uma vacina que as vai seguramente proteger contra um dos cânceres que eu falei até agora, não sei se ouviram, mas pronto, nas mulheres o polo, a vulva, a vagina, nos homens o ânus, o pênis, nas mulheres também e nos homens, hora fresca. Portanto, aí é mesmo uma questão de investimento para a saúde. Tchau. Tchau.